Andar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que por amor um dia vencerão a perseguição O grande coral pode levantar a mão comigo assim nesta noite? Canta comigo E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor Canta E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que hajam lutais Nada vai nos impedir De chegar ao céu Chegando lá Quem quer ver? Quem quer ver? Eu quero ver A face do Senhor Oh, Jesus Obre a boca que ele está aqui nesta noite Das mãos Você pode fechar seus olhos e cantar comigo? Você pode fechar seus olhos e cantar comigo nesta noite? E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Santo Chega do lar Eu quero ver A face do Senhor Jesus O rei dos reis Canta alguma parte? Sei que não Pois nos meus olhos Toda lágrima Deus se enxugará Vou rei Levanta a mão assim Levanta a mão assim Das mãos do meu Senhor A minha coroa Meu galardão